Debaixo de um sol escaldante como esse, profeta Joel Engel, há dois mil anos atrás, o Senhor Jesus, na maior batalha de todos os tempos, venceu Satanás durante um jejum de 40 dias no deserto da Judéia. E aqui no Monte da Tentação, ele venceu as três grandes tentações. Mas o que me chama a atenção, nesse período de grande batalha, é que ele venceu a guerra no maior domínio do coração do homem, que é Mamon. Porque a Bíblia diz que Satanás o levou para um alto monte e mostrou todos os reinos da terra, o dinheiro, a glória, a fama, e diz, tudo isso te darei se prostrado, me adorares. Quanta gente tem trocado a glória de Deus pelo dinheiro. Então Jesus, ele vence Mamon, dizendo que é impossível, que é possível nós vencermos também. Verdade, com certeza. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles chegaram aqui. No Egito eles venceram a primeira parte, que é física, a parte que, lembra que eles foram tentados para comer também. Então Satanás tenta Jesus na mesma área, comida. É o corpo, né? Necessidade física de comer. Lá foi vencido o espírito de morte. No Pentecoste é vencido o espírito de Mamon. Inclusive nós estamos em Pentecoste. Estamos em Pentecoste. Por isso que esse é o tempo de vencer Mamon. Exatamente. Porque Mamon, ele criou um sistema mundial financeiro, que os reinos desse mundo estão na mão de Mamon. A compra, a venda, isso é um vício, né? Que escraviza o homem de volta ao Egito. A escravidão do sistema financeiro. Jesus precisava vencer isso também. Então a tentação veio para Jesus nos níveis de um ser humano. O ser humano tem quatro níveis de vida. Físico, emocional, financeiro ou mental, social e também espiritual. Então até aqui Satanás tentou Jesus nos três níveis. Isso é fantástico. Jesus mostrou que nós podemos, sim, viver dependendo de Deus e não dependendo do dinheiro. Então porque ele viveu dessa forma. Ele tinha tudo, era dono de tudo, sem precisar carregar uma mala de dinheiro. Inclusive o quarto nível aconteceu quando ele sai daqui, vai para Nazaré e proclama o ano do jubileu. Exatamente. E aí ele entra no nível da águia e estabelece o ministério messiânico. Ele voltou para a própria terra. Isso eu acho fantástico. Porque todos nós que passamos por provações, pensam que vai sair do deserto fraco. O deserto te fortalece. Jesus saiu daqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. É isso que acontece quando você vence a carne.